Não, calma, tem que ser assim, tem que começar com uma coisa feia E aí gente, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje... Enfim, hoje a gente vai jogar o jogo do dinossauro de novo porque agora tô no PC e eu descobri que eu sou bem melhor no PC Porque meu recorde já foi mil... Meu recorde já foi 1414 Sabe o que é isso? Nada E agora vamos tentar passar o recorde Tá vendo que esse vídeo vai ser uma por... Enfim, bora logo começar Nesse daqui eu vou sair bem melhor porque... Cara, eu sou muito bom nesse jogo, ó, olha lá, ó Ó, 200 pessoal, 200, ei, já passei mil reais Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar, ah, consegui, ah, moleque, ah, pessoal, ei Bom, queria pedir desculpa porque se a câmera tiver um pouquinho ruim e... e se tiver muito escura Porque eu tô tentando gravar desde de uma... Se minha cara tiver muito luminosa É porque... Tá... Tem um... Como é que é o nome disso? É isso daqui, gente, ó, olha, isso daqui, ó Caraca, meu recorde já foi 718 Ah, já sei Eu quero que vocês passem o seguinte Meu Twitter vai tá aqui na tela, em algum lugar do campo Vai tá aqui na tela E eu queria que vocês, é... Eu quero que vocês joguem esse jogo Aí vocês tirem o print do seu recorde Aí você me marca lá E quem morre assim, mano? Eu acho Meu... Eu sempre quis... Meu maior sonho foi sempre passar... Foi sempre passar... De... De mil Cara, tô chegando a 600, cara, a 600... Ai, eu tô usando uma pulseira rosa, gente, ó, olha Olha, olha aqui, ó Olha Ai, caraca Ai Tava procurando a graça Nesse calor o garoto vai lá e usa... Tô... Calma Ai, 800 We are the champions, my friend Calma, eu não vou... Eu não vou morrer Olha lá, pessoal Olha Mil Mil Eu posso... Calma, calma Eu vou olhar pra câmera um pouquinho Legal, pessoal É que eu tô jogando isso daqui, ó 1.400 Amei Pelo menos eu passei Dane-se Eu passei Eu passei Dane-se Dane-se Eu acho que eu vou jogar mais uma Ai, eu vou jogar mais uma Esse jogo tá me viciando Ai, Davi Por que você não joga outro jogo? Eu não tenho jogo O único jogo que eu tenho aqui é Minecraft Caraca, doido Eu passei Eu sou maluco Eu mesmo O legal é que quando ele morre Ele faz assim, ó Então, gente Esse é o vídeo Ah, não acabou o vídeo não Eu vou continuar aqui Quando a bateria da câmera acabar Eu volto Ah Fazer o que eu tenho que fazer Dormir Ah, não Pera aí Esse negócio Esse negocinho do Mauro Estava aqui o tempo todo? Não Não, 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 não Opa Opa, opa Começou os passarinhos chegando Então, quando os passarinhos chegar Eu não sei o que vai acontecer Caraca, 700 Opa, opa, opa Calma, calma Respira Tem que cantar uma música Como é o nome daquela música? Pera aí Pera aí, pera aí Pera aí Tem que pensar numa música aqui Que não me deixe calmo Não Hã? Nervoso Já sei Não, mentira Não sei não Eu tô pensando na música Até agora, cara 1629 Hã? Print, print, print 1692 Quá, quá, quá Hã? Então, gente Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu Deslike, ó Deixa o seu like Se você gostou Comenta aí O que você gostou Me segue no Twitter Nas minhas redes sociais Eu tenho Facebook Twitter Enfim Valeu Falou Tchau